Tecnologia e solidariedade, né, Moacir? Tecnologia aplicada à solidariedade porque tem uma novidade bem bacana aqui na cidade, que é o mapa solidário. O projeto mesmo se explica, ser solidário é ter atitude, ou seja, fazer o bem para outras pessoas é só uma questão de dar o primeiro passo e os nossos entrevistados que já estão aqui deram esse primeiro passo e desenvolveram um aplicativo que já está quase pronto para ser disponibilizado nas redes, mas eles nos adiantam aqui o assunto porque é fundamental tratar desses temas que servem para ajudar outras pessoas, para conectar organizações sociais que fazem trabalhos voluntários e a serviço daquelas pessoas que mais precisam, principalmente num momento de pandemia. Mas, sem mais delongas, a gente recebe aqui os idealizadores, os desenvolvedores desse aplicativo, que é o Natan Felipe e o Bruno Henrique Rodrigues que estão aqui conosco. Vou começar pelo Natan. Bom dia, Natan. Seja bem-vindo ao programa. Prazer estar participando aqui. Legal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bruno, seja bem-vindo. Você também. Bom dia. Muito obrigado. A oportunidade de estar vindo aqui conversar. Ô Bruno, fica com a bola já. Como que surgiu essa ideia do mapa solidário? De onde que vocês buscaram essa experiência e transformar no aplicativo que vocês estão prestes de oferecer para a comunidade iguaçuense? Nós estávamos trabalhando já num projeto aqui de Foz. E a gente já tinha um acompanhamento com ONGs. A gente já estava começando a acompanhar esse trabalho deles. E uma última reunião do nosso projeto, a gente começou a questionar onde ficava localizado, como que a gente poderia entrar em contato, como que eu poderia ser voluntário. Ou se eu não tenho tempo, como que eu poderia estar doando alguma coisa. E a gente viu uma brecha. Viu um problema muito grande que a gente não sabia onde se localiza e nem os contatos. Era comum a várias ONGs. Isso. E não ter essa identificação. Isso. Então, assim, as maiores a gente tem acesso. Bem fácil. Digitou no Google. Mas mesmo assim você tem que pesquisar uma por uma. E aí já leva um tempo, né? Pra você conhecer. E aí aquelas que não são tão famosas, você já não acha. Entendeu? Já fica muito complicado você acabar tendo esse contato. E aí a gente já estava desenvolvendo outro aplicativo. E aí no meio a gente pensou, por que não fazer um pra ONGs? A ideia foi bem simples de não no momento fazer. Só que daí quando a gente foi começar a conversar com as ONGs, a gente viu que aqui tinha uma importância muito maior do que a gente tinha começado a pensar. E aí junto com as primeiras ONGs que a gente conversou, a gente desenvolveu. Foi aí que a gente começou a ver o que eles queriam, o que seriam úteis, com o que nós conseguiríamos fazer também. A gente uniu tudo e conseguiu ter algo bacana pra desenvolver. Que é o Mapa Solidário. Esse é o Mapa Solidário. E que informações que tem no Mapa Solidário sobre essas instituições, essas organizações da sociedade civil? Então, o que a gente conseguiu, a gente cadastrou lá a localização da ONG, o nome da instituição, o endereço, telefone, sobre a própria instituição, o histórico dela, sobre ela mesmo, o que ela faz, fotos, são cinco fotos disponíveis de cada instituição, e um botão de doar. Que aí a pessoa vai diretamente ao Pix da empresa, não passa nada pelo aplicativo. É diretamente só pra facilitar que a pessoa também saiba como doar. Porque uma coisa que a gente acabou observando, as pessoas pensam que pra apoiar uma ONG, ela precisa dar um valor muito alto. E tem ONGs que às vezes vendem rifa pra estar conseguindo se manter. Então, o nosso intuito é o quê? Que a pessoa que às vezes está indo pra casa de noite, quando eu penso assim, nossa, eu queria apoiar uma ONG, que vê um morador de rua, vê uma pessoa assim numa situação, acaba tendo aquele momento, pô, eu quero ajudar, mas cadê? Como é que você pode ter acesso a essas informações? A gente criou um aplicativo pra isso. E aí a pessoa pode estar doando valores pequenos, como R$1, R$5, R$10, mas que pra ela é pequeno, mas que em 100 pessoas doando, já faz uma diferença pra uma ONG. E podem doar a qualquer momento, podem doar mês a mês, enfim, dependendo da sua disponibilidade e vontade, o que é o mais importante. O nosso aplicativo também tem uma opção do calendário dentro do aplicativo. Então a pessoa pode estar vendo os eventos que tem. Então às vezes a ONG precisa de ajuda, mas ela também tem eventos pra estar desenvolvendo. Às vezes não é financeiro que a ONG precisa de ajuda, às vezes é doação de roupa, doação de alimentos, às vezes uma ONG animal precisa de ração. Então você pode estar acompanhando pelo aplicativo, que tem um botão do calendário, ali vai ter os eventos da semana. E o nosso intuito não é só o aplicativo, porque na hora de uma conversa com as ONGs, a gente entendeu algo que eles também têm alguns problemas, que seriam as redes sociais. Divulgar como você vai fazer uma rifa e vai soltar essa rifa se o seu público é pequeno. Você precisa pagar, você precisa doação e precisa patrocinar a sua publicação pra atingir um público maior. Então a gente desenvolveu o quê? A nossa ideia é fazer com que a pessoa, a ONG, ela entre em contato e o nosso público, é como se fosse centralizar as informações no nosso Instagram e nosso Facebook. Então a pessoa vai ter a rifa, manda pra lá. A gente divulga. E mais pessoas que seguiam antes só um tipo de ONG e acabam seguindo. Amplia os públicos. Isso. E até você não cansa muito aquele público específico da ONG. Todo mês uma rifa. Com isso você amplia pra outros públicos, outros segmentos. Acabar mostrando mais. Às vezes a pessoa, imagina, a pessoa de domingo a domingo vai pro trabalho, estuda, tem conta, cuida da família. Então a pessoa não tem tempo de acompanhar tudo. A gente quer fazer o quê? Uma central, como se fosse um informativo, a nossa página, pra que a pessoa entre em um local e já consiga acompanhar todas as informações, os eventos. Muito bem. Ô Nathan, e quantas organizações vocês já conseguiram reunir no aplicativo e se tem algum custo para a entidade fazer parte dessa espécie de rede centralizada que vocês conseguiram formatar? Então, quando a gente fez as visitas nas ONGs, era algo que elas tinham uma dúvida. A gente chegava, apresentava o projeto, apresentava o aplicativo, e elas meio que já ligavam. Ah, vai ter custo? De cara. É a primeira coisa que elas pensavam. Nossa, vai ter custo? Uma ferramenta, uma tecnologia dessa? As pessoas imaginam que a gente iria cobrar delas, das ONGs. Mas não, no caso, o nosso aplicativo, ele é gratuito, as ONGs, elas não precisam pagar nada, né? E é algo que vai ter, que é o seguinte, tipo, a gente necessita de parceiros também, como toda ONG, porque a gente tem o aplicativo, mas tem o custo dele, tem o custo jurídico, tem o custo da parte da própria plataforma, a Play Store, enfim, a conversão para iPhone, então, tem certos custos, mas para ONG é gratuito, e através dos parceiros, a gente vai conseguir cobrir os custos de manutenção, enfim, então, é necessário ter esse valor, para a gente poder conseguir estar trabalhando só naquilo, para poder manter o foco só na plataforma, só na rede social, só na comunicação das ONGs. Mas esses apoios, esses patrocínios para manter o projeto, vocês é que buscam, Exatamente. A ONG não se envolve com isso, ela só tem, no caso, o benefício do aplicativo funcionando a seu favor. Exato. O aplicativo, ele vai trabalhar diretamente com as ONGs gratuitas, mas a parte de patrocínio é comigo e com o Bruno, no caso, é a gente que vai estar correndo atrás, para poder, a gente conseguir estar mantendo, e, como eu disse, trabalhar é só naquilo, para a gente manter o foco naquilo, a gente trabalhar as redes sociais, trabalhar a parte da comunicação, porque a parte da comunicação é algo que a gente, pelo menos em geral das ONGs, é algo que peca muito. Ah, é tipo o que o Bruno falou agora, às vezes tem um evento, e por conta dessa falta de divulgação, e por ter um público específico ali, eles não conseguem ter tanta arrecadação, às vezes as pessoas não sabem dos eventos, então por isso que é importante a parte de comunicação, hoje em dia, a tecnologia, as redes sociais, elas são necessárias, por conta do que as pessoas estão lá, é lá que o público está, é uma ferramenta barata, e que a massa está lá, então por isso que é interessante trabalhar, é algo que as ONGs e instituições, elas precisam, é um problema que eles têm hoje, essa parte de comunicação, e que a gente trabalhando direitinho, através de impulsionamento, através do aplicativo, essa conexão entre rede social e aplicativo, a gente consiga chamar a atenção de mais público, e consequentemente aumentar a própria arrecadação, ajudar mais famílias, enfim. Quantas organizações vocês já conseguiram reunir no aplicativo? A gente, até o momento, a gente conseguiu 14 organizações, cadastrar, desde a parte das imagens ali, dos dados, enfim, no geral. A captação das imagens, são vocês mesmos que fazem, ou vocês usam de arquivos das entidades? Vocês vão lá e fotografam, ou vocês usam o que já está disponível? A gente solicita uma lista, quando a gente fecha lá com a ONG, a gente conversa primeiramente, a gente solicita cinco imagens, a gente pede para eles mandarem essas imagens para a gente, os dados, eles mandam os dados prontos, e a gente só coloca no aplicativo. São cinco imagens, uma é o logo, e quatro imagens são ali da ONG, os eventos, as coisas que eles fazem ali. Bruno, há algum segmento que vocês estão dando prioridade, ou entra qualquer organização, uma organização comunitária, de proteção à criança, de cultura, como é que é isso? Há essa pretensão por um segmento de organizações, ou qualquer entidade pode ter seu trabalho ligado ao mapa solidário? Então, o que nós fizemos no começo foi procurar as maiores instituições, as mais famosas, até para entender, eles são os maiores, trabalham mais tempo com o público maior, então eles poderiam nos informar o que é mais interessante, o que não é. Depois que a gente começou a ir para um campo, conversar, a gente viu que não existe só ONGs que ajudam, existem instituições, privadas, ou nesse sentido, o que seja, o que não for de arrecadação própria, mas que for benefício ao terceiro setor, vamos dizer assim, que é uma organização que faz o bem. vou dar um exemplo aqui, que fica mais claro, Casinha Laranja. Casinha Laranja em Foz, é um local em que eles, não são uma ONG, mas o intuito deles é fazer a promoção a artistas de Foz, nessa época de pandemia, então é algo muito importante que a gente tem aqui na nossa região. Então, a gente também vai promover a Casinha Laranja, que não é uma ONG, mas que o objetivo dela é ajudar artistas locais. Se um grupo de voluntários se reúne para adquirir, doar cestas básicas, por exemplo, agora na pandemia, é um trabalho que pode ter disposição no mapa solidário, mesmo não tendo o CNPJ, etc. Ah, agora eu entendi. O que a gente pede é que a instituição tenha local, porque é um mapa, então ela precisa ter um local próprio, e tudo mais, e ela precisa ter o CNPJ, né? É um critério, então, ter a constituição formal. É, isso. A princípio, sim, né? Digamos que acaba desenvolvendo e vamos que uma associação acaba realizando, né? Tem uma sede, faz uns eventos que arrecada, que ajuda o próximo, mas não é uma ONG e não tem a CNPJ, mas é um grupo que sempre está unido e está fazendo aquele bem. Então, a gente vai conversar e provavelmente a gente vai cadastrar sim, né? Porque o nosso intuito é fazer o quê? Fazer que essa rede, as instituições, as ONGs, elas se conheçam também. Existem projetos que a gente, indo atrás, conheceu, numa conversa com outras ONGs, eles conheceram, e eles já falaram em parcerias com outras ONGs. Então, o nosso intuito é que mostrar que a nossa comunidade existe, muitos eventos que ajudam, e que esse pessoal pode estar se conectando também, junto. Conectar não só no online, mas também na realização do trabalho, e a favor das pessoas. Isso dá uma transparência também, porque as ONGs, principalmente aquelas que não conseguem ter acesso aos meios de comunicação, ou não têm seus canais próprios, estando num espaço, divulgando o que estão fazendo, é mais fácil, dá uma prestação de contas para a comunidade do que está sendo feito, e pode atrair novas parcerias, novos apoiadores, novos doadores também. Sim. O que nós conseguimos observar é que tem muita ONG, que é uma pessoa que não tem aquela equipe, que a pessoa trabalha, às vezes, com a família, ele não tem tempo para ficar em redes sociais. Como ele vai a campo, vai entregar cesta, vai fazer arrecadação, ele não pega o celular para ficar ali, às vezes, tirando uma foto para mostrar para o público o que está acontecendo. Então, às vezes, eles precisam realmente de alguém que faça esse trabalho para ele, para ajudar a divulgar, para que, às vezes, a pessoa tenha acima de 40, já não tenha aquela facilidade, às vezes, não conseguiu acompanhar o Instagram, e ali é um meio de comunicação muito interessante. E aí, esse é o nosso trabalho, abraçar esse pessoal, ajudar eles com essa comunicação. E do ponto de vista dos beneficiários, das pessoas que precisam, ou que recorrem, ou que buscam, esse trabalho voluntário das ONGs aqui de Foz do Sul, o mapa solidário também possibilita, como uma família em condição difícil nesse momento, e ela vai, ela precisa de uma cesta básica. Ela pode acessar o mapa cultura, o mapa solidário, e, a partir de então, identificar as ONGs que fazem esse tipo de atendimento? O nosso intuito é que fique mais claro onde fica e o que ela faz. Então, fica mais fácil para quem precisa, digamos assim, que a pessoa está precisando de uma cesta básica, está passando uma dificuldade, então, ela pode procurar perto da casa dela, onde se localiza, uma ONG, que tem esse trabalho, uma instituição, e está buscando esse apoio. Porque, às vezes, a pessoa precisa de ajuda, mas ela acaba indo lugares que não tem, a pessoa não sabe como ajudar. E, às vezes, facilitar esse acesso, a pessoa já sabe onde ir, com quem falar, como falar, ela já sabe, é isso, já direciona ela. Busca um serviço compatível com a sua necessidade, né? Isso. Ô, Natan, e vocês estão finalizando, então, o mapa solidário daqui a pouco vai estar disponível para as pessoas. Como que as pessoas vão poder acessar para ter esse mapa à disposição, né? E interagir dentro de tudo que a plataforma oferece. E também se a ONG pode se cadastrar dentro do próprio aplicativo. Tem essa facilidade daquelas que ainda não estão inseridas no mapa? Então, em relação ao lançamento do aplicativo, a gente mandou ele lá para o Google, que tem a parte de verificação, né? E ele passou na primeira etapa ali, que é a parte de indicação, aquela parte de, se ele vai ser livre para todos os públicos, enfim, se ele vai ter um tipo de faixa etária, no caso, essa parte ele já está aprovado, agora ele está na parte da segunda etapa, né? Que a segunda etapa seria essa parte do código, né? É a verificação do código. E por conta do Covid, esse tempo, ele está, ele é, na verdade, ele é um tempo mais longo por conta do momento que a gente vive, o momento, o momento que exige um pouco mais de cautela, até os próprios funcionários do Google, eles estão em um, na verdade, eles estão em uma parte que meio que diminuiu lá, enfim, aí, no caso, demora mais, mas é, essa parte do lançamento, a gente, era para ser hoje, mas por conta desse tempo, é, demorou, né? E a gente está no, a gente fica no aguardo, né? A gente está aguardando esse lançamento. A gente está aguardando essa resposta, Exato. Feito o lançamento, como que as pessoas acessam o aplicativo? Então, é, a gente cadastrou ele como mapa solidário oficial, por enquanto, na Play Store, mas, é, a gente pretende estar lançando ele para, para iPhone também, né? então, teria mais outro custo, e esse custo, a gente, é, vai ter que estar, é, arcando com esses custos, através de patrocínios, através do, é, do nosso, nosso próprio dinheiro, enfim, então, é, a gente vai estar, é, disponibilizando nas redes sociais, quando o aplicativo estiver disponível, através dos posts, informando as pessoas, que ele já está disponível para download, com link, até próprio, até no nosso site também, a gente vai colocar um botão, para poder, é, a pessoa clicar ali, e já ir diretamente, lá na Play Store, e, e baixar, por enquanto, é no Android, aí, depois, por conta do iPhone ser mais caro, por ser, é, algo mais burocrático, a gente vai fazer, vai disponibilizar para iPhone, futuramente, né? Certo, mapa solidário, foz, é, isso? Então, para a gente fechar, Bruno, é, quem quiser ajudar o projeto, que está ajudando as organizações, aí, como faz para entrar em contato com vocês, para essas parcerias que vocês necessitam, para manter o projeto em funcionamento, como é que, é possível conversar com vocês, e, estabelecer parcerias, para fazer? Então, é, quem tiver interesse, quiser entender o nosso projeto, e apoiar, o aplicativo, ele está pronto, o que agora nós estamos aguardando, é a Google, é, disponibilizar na Play Store, questão de, segunda-feira, no máximo, já está disponível para download, é, para entrar em contato, ele pode entrar, entrando nas redes sociais, e, pelo e-mail, né? O mapasolidario.app.gmail.com, e, pelo meu contato também. Tem um contato no Facebook, ou no Facebook? Sim, sim, o Facebook é o... Arroba, mapa solidário oficial. Mapa solidário oficial, então, sempre a busca é mapa solidário oficial. Isso, no Insta, é mapa solidário. Mapa solidário no Insta, mapa solidário oficial no Facebook. Isso, e aí, quem quiser apoiar, está apoiando o projeto, nós também já pensamos em como, que nós poderíamos, entrar em um acordo, qual que são os benefícios, das pessoas, né? Das empresas, que querem apoiar, e aí, a gente vai estar conversando, mostrando também, que a gente pode estar desenvolvendo algo interessante, para eles estarem divulgando. Empresa grande, empresa pequena, todas elas podem ter parceria com você. Com certeza, não tem problema nenhum. O que nós estamos envolvendo é o seguinte, nós não queremos poluir o mapa, com... Que o nosso intuito é, a pessoa que quer patrocinar, Apoiar o projeto, nós vamos disponibilizar também, dentro do mapa, esses apoiadores, né? Essas pessoas que querem patrocinar. Só que nós não vamos abrir muito, porque isso não polui o mapa. E aí, não fica interessante alguém baixar o aplicativo, para ajudar, para entender sobre ONG, e acabar encontrando mais, né? Imagina, um mapa cheio de patrocinador, né? E não ter lá o que realmente interessa. Então, nós limitamos a 10, entendeu? Nós já fechamos um patrocinador, e agora nós temos 9. Só que a gente não foi atrás, ainda essa semana, para correr atrás do 9, porque a gente estava finalizando o aplicativo. Mas quem tiver afim, a gente vai conversar, mostra os pontos interessantes dos patrocinadores, e vamos estar trabalhando aí. Então é isso, gente. Essa é a ideia do Mapa Solidário. A gente agradece bastante, Natan e Bruno, por trazerem aí os esclarecimentos, apresentarem o projeto para nós, para nossos ouvintes. E sucesso, e parabéns pela iniciativa, que com certeza vai dar muito resultado para esse trabalho do terceiro setor aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado, gente. Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Valeu. Marco Zero, onde tudo começa.